Música 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 É Flávio Ovente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucone e se joga pra gente É o que fazer assim pra ela É o que fazer assim pra ela Vai com o bumbum tom-tom Vem com o bumbum tom-tom Vai mexe o bumbum tom-tom Vem desce o bumbum tom-tom Vai mexer o bumbum tom-tom Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Autenticamente falando Copiei, pô Mas tá tipo com Uma base E aí, fiote É clausse envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas é liente Fica loucone e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tom-tom. Mechpum, tom-tom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.